Música Salve, salve galera, tudo bacaninha? Aqui é o Scrum Continuando aqui o nosso modo campanha do jogo SnowRunner, beleza? Vamos ver aqui no mapa então, já tracei uma rota, né? No episódio anterior nós terminamos de construir a ponte A gente deixou o nosso caminhão encostado aqui E a ideia agora é a gente descobrir aqui a nossa garagem, beleza? Eu vou tentar aproveitar a vinda pra cá E já passar por esses dois pontos aqui, essas duas torres de vigia Eu não sei como é que vai estar o terreno aqui, eu não me lembro Mas vamos tentar já aproveitar esse caminho e passar ali A ideia é a gente abastecer o carro aqui também e seguir viagem, beleza? Bora lá então Tirar um pouquinho o zoom aqui Vamos ver se esse nosso carro aqui vai aguentar o desafio, né? Bora lá Tábuas de madeira, acerraria o melhor lugar para se conseguir as tábuas A gente já conseguiu, a gente já pegou A gente já reconstruiu a ponte, né? A gente precisou pegar madeira aqui Então o jogo tá com a dica um pouquinho atrasada aí Bora lá, vamos ver se a gente consegue subir aqui Vamos ver se o nosso carro aqui Caraca, vai conseguir Eu acho que não, hein? Vai conseguir subir essa lomba aqui Rapaz, acho que vai, hein? Tração integral E subiu, rapaz, sem esforço, hein? Muito bom, o carrinho é guerreiro, hein? Vamos seguindo aqui a estrada para a gente abastecer O caminhão Peraí que me perdi agora Olha lá Fez o caminho errado Se quiser acompanhar aí o primeiro episódio que a gente fez Da nossa, talvez, série de SnowRunner Vou deixar o cardzinho aí em cima, né? Então no primeiro episódio a gente descobriu um pouco do mapa Liberou o nosso primeiro caminhão E reconstruiu a ponte, né? A gente teve que levar madeira e ferro Passar aqui por cima Para não ter nenhum perigo de atolar o nosso carro Vamos abastecer, então Beleza Deixa eu tirar o Tirar a tração 4x4 Que a gente vai andar no asfalto Agora não precisa Vou passar por aqui mesmo Estrada Bloqueada É, eu acho que vou ter que ligar A tração integral Interpretação dos terrenos Isso a gente já leu, né? A outra vez A gente passou por aqui Vamos bater aqui As iras Destruir aqui o bloqueio Tá, agora dá pra tirar a tração integral Vambora Aqui foi a ponte que nós consertamos No último episódio E agora a gente tem acesso Aqui pro outro lado, né? Aqui o nosso caminhãozinho E aí, meu irmão Boa? Boa! Bom, a gente tem uma bifurcação Garagem pra cá Vamos pra garagem Se começar a ficar mais pesado o terreno A gente tá com um 4x4 A gente deve vir por aqui Ou talvez por ali Vamos por aqui Parece que tá melhor a estrada Deixa eu já ligar aqui A tração integral aqui Já pra não ter problema Vamos seguir na pista Eita Rapaz Vamos ver se dá pra Ah, dá pra usar o lixo Já ficou mais difícil o terreno aqui Cuidado pra não capotar o carro Será que é pra cá? É, pra ali mesmo Hum, isso aqui Bom, ali acho que a gente consegue passar, né? Bora lá Eita Calombo ali na pista Caraca, mano Hum E aí Será que vai dar bom Ou vai dar ruim? Se eu for pela água Pode ser que eu atole Se eu for por ali Pode ser que eu atole também E pra passar lá Vou ter que passar lá Vou ter que passar lá por cima Naquele morrinho Bom Tem algumas árvores ali Se a gente precisar Puxar de guincho Medo de atolar aqui Enquanto tá indo de boa Tá indo de boa Não sei Não sei Eu tenho a impressão Eu tenho a impressão que sempre Quando eu uso A reduzida Eu Eu atolo mais fácil Será que Pega o guincho lá? Não Aqui na frente Pega Chegou a envergar a arvorezinha ali Tá Agora A gente vai ter que Aterro a torre de vigia Caraca Feio o negócio aqui Se a gente consegue Sair daqui Pegar velocidade Pegar embalo Se a gente consegue Chegar até ali Vai dar bom Boa Bom Essa zona aqui É Punk Caracoles Deixa eu ver O outro ponto Hum Acho que o outro ponto É melhor a gente subir aqui Ó Né Parece mais prudente A gente pode continuar Pela estradinha E sair aqui Tem um caminhão aqui Ou a gente pode vir Por aqui O problema é que eu não tô vendo Nem estrada aqui Opa Travou a câmera Acho que por ali vai ser pior Hein Vou tentar seguir aqui Vai pela área mais seca Aqui né Eita Vamos usando o guincho É o que temos De árvore em árvore Sentindo que vai dar ruim Aqui pra passar Deu pra grudar o guincho Lá do outro lado Aí ficou bom Nossa senhora Não quebra Não quebra Não quebra Não quebra Que tu vai me ajudar Aí Nossa senhora Tô sentindo que Tem uns tronco solto Ali Que dá pra Encaixar Encaixar o guincho Né Enganchar O guincho Conseguindo passar Não sei se é pior Passar pela graminha Aqui Pela Pseudo Estrada Que tem ali E o carro Atola De um jeito Que chega A afundar No barro Mesmo Aí Deu bom Voltamos Para a estrada Boa Bora Vambora Caraca Tem uma Camioneta Lá Eu implemento Vamos ver O que que tem ali Parece Concreto Né Será que a gente pode Tentar puxar E tentar Vamos ver Ah Não dá A gente pode ir Para tentar Usar o guincho Mas nem mexe Do lugar Imagina o peso Vamos colocar Uma reduzida Aqui Nada Opa Vamos pegar um veículo Mais bruto Para a gente conseguir Puxar Tem aqui Nada Buraco Aqui Tem tipo Uma fazenda Né Plantação Legal Legal Tá dando Um as Flicado A textura Aí Muito Louco Mano Vamos botar Um 4x4 Aqui Vambora O desafio Desafio Rapaz Que doideira Bater 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 E essa subidinha Aqui E Travou Trancou Nos galhos Vamos ver Se a gente consegue Puxar um Ah Caraca Mano Vai Vai Emborcar O carro O pneu Ali Pneu Sofrendo Deformações Conforme O terreno Parece Parece Que trancou Um Tonco Embaixo Do carro Acho Que era Isso Mesmo Nossa Senhora Tem umas Pedras Aqui Mas Que a gente Não fique Trancado Boa Bora 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 A grama Tá Flicando Sem parar Tá Vamos ver Onde é que a gente Tá Deu bom Só seguir A estradinha E a gente Pega ali Mais uma Torre de Vigilia Boa Bora lá Opa Feio de mão Eita Bob Faz Pedregulho Aí Tá O sarrafo Hihá Opa Hihihi Mais uma Torre Boa Tá Tá lá Tá lá A garagem Lá Está A garagem Caracoles Acho que não é uma boa Seguir por aqui Não Hein Ah Vamos ter que descer Tudo de novo É isso Tentar descer por aqui Meia loucura E por aqui Parece ser uma volta Bem grande Dá pra tentar E aí O que vocês acham Continuamos explorando Por aqui Ou voltamos Acho que vamos continuar Né Vamos continuar Então Continuar Que eu estou curtindo Esse caminho Por aqui mesmo É Por aqui mesmo Parece não ter Não ter estrada Não ter caminho Mas Cuidado 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 Meu senhor Ah Ficar trancado Na pedra Fazer um desmatamento Aqui De tanta árvore Que a gente Arranca Com um guincho Segue o baile Vambora Cara Ali parecia Que não tinha Caminho Né Tem muito mato Muita grama Lembra Lembra Que no outro Profile Que eu tinha No outro No outro Save Que eu perdi Eu tinha um Hammer Um H3 Aquele Bichinho Era brabo Rapaz Aquilo Era difícil De parar Ele Da nossa Camionete Aqui Tá Dando Conta Do recado Olha Que lugar Top A gente Tem que ir Lá Cheio De pedras No caminho Muito Legal Pra mim É muito Satisfatório Jogar Esse jogo Aqui Gosto Muito Mesmo Um jogo Mais calmo Tranquilo Mas eu Gosto Muito Explorado Aqui Pra ver Como é Que tá O ambiente Um tronco Aqui Vamos passar Em cima Aqui Da hora E aqui Aqui A gente vai ter Que passar Por esse trecho De água O problema É que eu não Tô vendo Nenhuma Árvore Perto Pra gente Poder Puxar o guincho Isso me preocupa Porque se a gente Ficar atolado Aqui Olha o carro Afundando Tá Tá afundando O carro Mano Não fez nada Se a gente Afundar O carro Aqui Meu irmão Vambora Vambora Ihhh Vai dar ruim Ihhh Vai dar ruim Não tem nada Pra fixar o guincho Como é que eu vou passar Aqui Meu irmão Meuuu chapéu Tá reduzido Aqui Vê se vai Ó Parece Tá indo melhor Caraca Mano Não tem como Passar Aqui Como é que Nós faz Meu chapéu A gente Tá tomando Dano Do nível Da água Ficar muito Elevado Começa a danificar O motor Cara Não sei como Mas vamos passar Aqui A moralzinha Não vai Mano Tudo ligado Aqui Os recursos E não Vai Meu irmão Deu ruim Vamos ter que voltar Tudo É isso mesmo Tentar no embalo Aqui Vamos ver Simplesmente Não passa Se tivesse Se tivesse alguma Coisa Uma árvore Pra gente Poder fixar O guincho Do outro lado Aí Tava Tava grandão Vamos ver A gente podia Tentar voltar E passar aqui Pelo meio Né Vamos tentar Não sei se vai Dar bom Mas podemos Tentar né Pra não ter Que voltar Tudo Ei 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 Calma Puxar o carro De lado É Capotar Né Mano Pegar os faróis Aqui Porque Tá ficando Escuro Já Não sei Se a gente Vai se meter Ali Não vai ser Pior Hein Banhado Isso aqui Rapaz Precisando De um carro Mais Mais Porrada Pra passar Ali Será que Aqui é Seco Ai Ai Tamanho Da pedra Eita Aqui é Mais Seco Ó E aí O seguinte Como é Que a gente Passa Aqui Se a gente Tentar Ir Contornando Aqui O Lago Consigo Enxergar Meu chapéu Caracoles Vai dar bom Hein Aí Deu bom Chegamos né Chegamos Agora Seguinte A gente Tem que Seguir A estrada E a estrada Acho que é mais ou menos Isso aí Bora lá Então A gente consegue Chegar Antes De anoitecer 100% O sol O sol Já está Se pondo Eita Carro Cai na vala Ali E se apruma Sozinho Pelo menos As rodas Da direita Aqui Pegar Uma terra Mais firme Aqui Meu chapéu Será Será que Passa Ali Tá Aí Pelo Cantinho Aqui Pelo menos Tem Guincho Aqui Vai 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 Que tu Consegue Vai Vai Usar Outro Veículo Para Socorro Eu sei Mas Eu não Tenho Outro Veículo Vai 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 Que dá Vai Que dá Ah Tem Guincho Boa Aí Passamos Gurizada Passamos Parecia Impossível Mas Deu Certo Agora Só Só Vai Agora Só Festa I Ha Aí Chegamos Na Garage Boa Ué Grande Essa Garagem Garagem Descoberta Você descobriu Sua primeira Garagem O que fez Até agora É o arroz Com feijão Do jogo Explorar E descobrir Torres de vigia Concluir Contratos Para ganhar Recompensas E encontrar Garagens Para melhorar Ou comprar Novos Veículos Agora Vamos Entrar Feijão Com arroz Tomei Um laço Para chegar Aqui O cara Diz que É feijão Com arroz Tem um caminhão Zinho Aqui Deixa eu Descobrir Um caminhão Zinho Top Está exploradinho Aqui Antes de Entrar Na garagem Dá uma Olhada O que Tem Por Aqui Lembre Se Você Pode Encontrar Todas As Dicas Tutoriais E mais Informações No Registro Do Jogo Sair Implemento Loja De Implementos Beleza Acho que Era Yus Vamos Lá Na Garagem Então Contrato Concluído Bom Pessoal Vou Ficando Com Esse Vídeo Por Aqui Espero Que Tenham Gostado Obrigado Pela Audiência Se puderem Deixar Aquele Joinha Se Inscrever No Canal Eu Agradeço Demais Muito Obrigado Até O Próximo Valeu Falou Tchau 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 Tchau